Uma das principais empresas do segmento petroquímico, a Braskem é uma empresa brasileira que se destaca na produção de resinas termoplásticas e insumos químicos. Contando com unidades industriais estrategicamente localizadas no Brasil, Estados Unidos, Alemanha e México, a companhia é líder de mercado em resinas termoplásticas nas Américas e uma das principais empresas petroquímicas do mundo. Apesar de ter sido oficialmente fundada em 2002, para que possamos contar a história da empresa, é necessário retornar ao ano de 1979, quando a construtora Odebrecht deu início à sua incursão no setor químico ao adquirir 33% da companhia petroquímica Camassari, uma importante produtora de PVC. Naquela época, a Odebrecht, atual Novo Nor, já havia realizado investimentos em outros segmentos a fim de diversificar seu leque de atuação. Oito anos depois, em 1987, foi fundada a Odebrecht Química, uma empresa criada para a gerenciária os investimentos do grupo, especialmente no setor químico. Nessa época, a Odebrecht já possuía participações em diversas empresas, tais como Salgema, uma produtora de cloro soda, Poliolefinas, uma produtora de polietilenos, PPH, uma fabricante de polipropileno e Unipar, uma holding de empresas petroquímicas. Em 1992, com os diversos processos de privatização ocorridos no país durante a década de 90, o governo brasileiro iniciou o processo de privatização do setor petroquímico. Naquele momento, a Odebrecht assumiu o controle da PPH e se tornou uma das controladoras da Copessul, a central de matérias-primas do polo petroquímico do Rio Grande do Sul. Em 1995, a Odebrecht estabeleceu a OPP Petroquímica e adquiriu o controle acionário da Salgema, CPC e sua subsidiária, a Companhia Química do Recôncavo, dando origem à primeira integração vertical do setor químico no Brasil. Ou seja, a integração consistia em permitir que a empresa tivesse total controle sobre os processos de cadeia de produção, sem precisar recorrer a terceiros. Cada vez mais envolvida no setor petroquímico, com participações relevantes em companhias de destaque no segmento, em 1996, a Odebrecht fundou a Tricking, uma empresa que passou a operar de forma integrada com a OPP Petroquímica. Além disso, no mesmo ano, a Odebrecht se associou ao Grupo Mariani para criar a Propet. Em 2001, em uma parceria com o Grupo Mariani, a Odebrecht adquiriu o controle acionário da Companhia Petroquímica do Nordeste, a Copene, localizada na Bahia, juntamente com a aquisição da Polialden. No ano seguinte, em 2002, como parte do Plano Estratégico dos Grupos Baianos Odebrecht e Mariani, foi aprovada a integração com as empresas Copene, OPP, Tricking, Propet, Nitrocarbono e Pony Aldi, dando início a Brasquet. A nova empresa iniciou suas atividades como a principal petroquímica da América Latina, contando com três unidades industriais, escritórios e bases operacionais no Brasil, Estados Unidos e Argentina. No mesmo ano de sua fundação, a empresa abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Valores de Nova York, divulgando seu compromisso público com as premissas de seu desenvolvimento sustentável e transparência de suas ações. Em 2003, a Brasquet ministrou as suas ações à Bolsa de Madrid, na Espanha, e consagrou-se como uma empresa brasileira mais valorizada na Bolsa de Nova York, com valorização em 713% ao longo do ano. Como parte de sua estratégia de crescimento, em 2006, a Brasquet adquiriu a Politeno, a terceira maior produtora de polietileno do Brasil, no que resultou no aumento de 20% da sua capacidade de produção de resíduas. Essa aquisição marcou o início da fase de consolidação da Brasquet como líder no setor petroquímico brasileiro. Em 2007, a Brasquet realizou a aquisição dos ativos químicos e petroquímicos do grupo Ipiranga. Essa transação histórica envolveu a Brasquet, Petrobras e Ultrapar, resultando na maior incorporação realizada no Brasil até aquele momento, onde as três empresas adquiriram o grupo Ipiranga pelo valor de 4 bilhões de dólares. Enquanto a Petrobras e a Ultrapar assumiram as operações de distribuição de combustíveis, a Brasquet assumiu o controle da Ipiranga Petroquímica, a divisão petroquímica do grupo Ipiranga. No mesmo ano, em parceria com a Odebrecht e a Petrobras, a Brasquet adquiriu a CopiSul, a companhia petroquímica do sul. Após a aquisição, a Brasquet fechou seu capital. Na época, o lucro da CopiSul, que estava em torno de 600 milhões de reais, desapareceu no balanço da Brasquet, resultando até mesmo em um prejuízo substancial no ano seguinte. Em 2008, a Brasquet inaugurou em parceria com a Petrobras uma nova unidade produtora de polipropileno em Paulínia, no estado de São Paulo. No ano de 2009, a Brasquet formalizou a criação de uma Joy Venture com a Ideza para a implantação de um projeto integrado voltado à produção de polietileno para o México. O ano também foi marcado pela implantação da planta de eteno verde na fábrica de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Em 2010, a Brasquet adquiriu a empresa petroquímica Quator, que se tratava da segunda maior empresa do setor no país. A aquisição de 870 milhões de reais foi importante na consolidação do setor petroquímico brasileiro, agregando competitividade à Brasquet em um cenário de desafios globais. Em abril do mesmo ano, visando expandir seu leque de operações internacionais, a Brasquet adquiriu a norte-americana Sunoco Chemicals, tornando-se uma das maiores produtoras de resinas do país. Em 2011, a Brasquet realizou a aquisição dos ativos de polipropileno da Dow Chemical. Essa transação permitiu que a Brasquet incorporasse duas fábricas nos Estados Unidos e duas na Alemanha. Além disso, a empresa anunciou o investimento de 300 milhões de reais no polo petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de duplicar a produção de butadier. No ano seguinte, a Brasquet inaugurou uma nova fábrica de PVC em Alagoas, reforçando seu compromisso com a expansão e diversificação de suas operações no setor petroquímico e tornando o estado o maior produtor de PVC das Américas. Em sua primeira década de existência, a empresa chegou a 36 unidades industriais e mais de 7.600 colaboradores. Em 2013, os investimentos da Brasquet atingiram a marca de 2,7 bilhões de reais, representando um aumento de 58% em relação ao ano anterior. Além disso, a empresa também investiu na construção do maior complexo petroquímico integrado do México, em parceria com a Edeza, com participação de 40%. Em 2014, ainda em forte ritmo de crescimento, a companhia foi eleita pela revista Fast Company como uma das 50 mais inovadoras do mundo, reflexo de seus investimentos na produção de novos componentes. Em junho de 2016, a Brasquet, em parceria com a empresa mexicana Edeza, realizou a inauguração do projeto Itileno 21. Esse projeto representou o maior investimento já realizado por uma empresa brasileira no México, com um orçamento de 5,2 bilhões de dólares. O Itileno 21 é um complexo industrial integrado que tem como objetivo a produção de polietileno a partir do etano, com uma capacidade de produção de 1 milhão de toneladas por ano. Para corroborar ainda mais com o processo de internacionalização da empresa, no mesmo ano, a planta da Brasquet de polietileno de ultra-alto peso molecular localizado em Laporte, nos Estados Unidos, entrou na fase de comissionamento, tendo sido inaugurada em 2017. A partir da inauguração da fábrica, o polietileno comercializado pela empresa Utec foi desenvolvido utilizando tecnologias proprietárias da empresa. Em 2018, em continuidade à sua proposta de consolidação internacional, a empresa inicia suas operações em Boston. Ainda naquele ano, a petroquímica lançou a linha Brasquet Events, em família de resinas modificadas de EVA sustentável e marca I'm Grip. A marca possui plásticos desenvolvidos para promover um melhor aproveitamento dos recursos naturais, contando com resinas produzidas a partir de matéria-prima renovável para uma infinidade de aplicações. Em setembro de 2020, a Brasquet realizou um investimento de 750 milhões de dólares para construir uma nova fábrica em Laporte. Essa unidade foi projetada com o objetivo de atender tanto o mercado doméstico quanto o mercado internacional, onde cerca de 50% da sua produção será destinada no mercado interno, enquanto os outros 50% serão exportados para países da América do Norte, Europa e Ásia. Atualmente, os principais produtos fabricados pela companhia são resinas de polietileno, polipropileno, policloreto de vinila, etano, propeno, butadieno, benzeno, tolueno, cloro, soda e solvente, em mais de 40 unidades industriais. As principais matérias-primas utilizadas no processo produtivo da Brasquet são etanol, flex, gás, propeno e nafta. No exercício de 2022, a empresa obteve receita líquida de R$ 96,5 bilhões, com prejuízo de R$ 335 bilhões. Os números são inferiores aos apresentados em 2021, onde a companhia obteve receita líquida de R$ 105 bilhões e lucro líquido de R$ 13,9 bilhões. O resultado foi fortemente impactado por questões de oferta e demanda do PVC e outros insumos que a companhia produz, e cujos os preços ficaram pressionados no segundo semestre de 2022. O atual presidente do Conselho de Administração da empresa é José Mauro Metral Carneiro e da Cunha, eleito em 2019 por indicação do Novo Norte. Roberto Bischoff é o atual CEO da empresa, com vasta experiência em funções estratégicas dentro da empresa. Recentemente, a empresa vem recebendo ofertas para ser adquirida. Até o momento de gravação desse vídeo, a petroquímica brasileira Unipar Cabocloro fez uma oferta para adquirir uma participação de 34,4% na Braskem, do maior acionista da empresa, a Nova Nor, por R$ 10 bilhões. A proposta concorre com outra feita conjuntamente pela Abu Dhabi National Oil e pela Polo Global Management para adquirir todas as ações da Braskem, incluindo as da Petrobras. A Petrobras, que hoje possui 36,1% do capital da Braskem, desconsidera fazer uma oferta para comprar do resto das ações que ainda não possui da petroquímica. Segundo fontes, o principal empecilho seria o montante de dívidas que superam a casa de US$ 9,8 bilhões da Braskem. Dita da forma, a Braskem segue como uma das principais fornecedoras da Petrobras, principalmente o montante de nafta. A história de uma das maiores indústrias petroquímicas do mundo não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Considere adquirir os livros na descrição. Eles ajudam a manter o canal ativo e auxiliam em seu conhecimento. Obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo.